muito afinada, e minha avó, meus tios, avós, confirmaram isso, que o Chico tinha uma voz linda. Isso ajudava o pai dele a ver a mesma. Acontece que chegou num ponto que o pai não tinha mais condição de manter nove crianças em casa. E distribui os filhos entre os parentes, amigos, padrinhos ou madrinhas. E o Chico teve a infelicidade de cair na madrinha, que, na verdade, era muito obsedada, não é? Ela tinha uma obsessão muito forte, ela não teve filhos, ela tinha um complexo muito grande por não ter tido filhos. Ela criava um sobrinho, e esse sobrinho era mais velho que o Chico, e maltratava o Chico, e colocava, fazia as artes dele em casa, e colocava a culpa do Chico Xavier. Era Moacir o nome dele, né? Moacir. Esse era o sobrinho dessa senhora. Então, quando o Chico vai, ele nem pode se defender, porque ela já parte pra cima dela, dele, com surras, eram três surras por dia, com vara de marmelo, muitos beliscões, muito tapa na cara, e também enfiava os garços na barriga do Chico. E o Chico ficava num pavor muito grande, tinha muito medo dela, mas o que ele fazia? Ele ia pro quintal da casa e pedia ajuda à mãe, porque ele via a Dona Maria de São João de Deus, conversava com ela. E teve um dado muito importante, que lhe valeu muito, porque a mãe dele falou com ele assim, Chico, ela é uma senhora que está com muitas perturbações, você deve ter paciência com ela, compreender, vamos dizer assim, A necessidade que ela tem de externar esse lado violento, porque você não deve retrucar, nem reclamar, porque numa hora de fúria, ela pode quebrar o seu braço, prejudicar o seu braço direito, e você vai precisar, nessa vida, de muita proteção para o seu braço, porque você ainda há de escrever muito. Olha só. Olha que interessante. E também, Geraldo, muitas pessoas questionam, nesse ponto da madrinha, eu já vi até espíritas, né, que compreendem a reencarnação e falam, poxa, mas Chico, um espírito tão evoluído teve que passar por isso, e as pessoas acham que os espíritos evoluídos estão blindados dessas questões, né? Veja, 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 você que Jesus morreu em uma cruz, qual o privilégio de Jesus? Nenhum, né? Não teve privilégio nenhum. Ele foi perseguido, foi calumniado, foi maltratado e morto. Jesus que era o Cristo, que é o governador da Terra. Então, nós vamos querer privilégios para nós? Não tem sentido, né? Então, agora, não vou dizer que Chico teve uma relação boa com essa madrinha, nem poderia ter, não é? Porque Chico era humano. Sim. E, de fato, ele nunca, depois que o pai dele se casou de novo, porque a mãe dele falava com ele assim, meu filho, tenha paciência, porque eu já pedi a Jesus para Jesus mandar um anjo bom. um anjo bom para cuidar não somente de você, mas de todos os seus irmãos. e ele até falava com ela, mamãe, esse anjo bom está demorando. Porque ele sofria muito, foram três anos de sofrimento, né? Muito tempo, né? O Chico passou dos cinco anos aos oito anos, três anos. Então, quer dizer que o Chico nunca mais, assim, ele nem teve contato mais com esse espírito depois que ela desencarnou? Não, nem na carne. Nem na carne. Ela continuou vivendo, entendendo o Leopoldo, mas o Chico nunca mais encontrou com ela, ele nem quis se encontrar com ela. Não é? Nem quis. E, infelizmente, aquela coisa, ela foi um instrumento das sombras, né? E não haveria razão para que houvesse aproximação dos dois, porque ela se manteve, infelizmente, nas sombras a vida inteira. E o Chico nos contou que depois da desencarnação também, ela foi para as sombras. Ela não se iluminou nessa vida. E teve uma pessoa ao lado, é importante, né? Para você ver que nem sempre estar ao lado de um espírito muito evoluído ajuda na evolução. Exatamente. Aí vem a compensação. Por volta dos oito anos de idade, vem a grande compensação. Porque chegou o pai dele, que era o senhor João Cândido, que era o senhor João Cândido de Javier, ficou enamorado da dona Cidália Batista. e propôs casamento a ela. Agora você veja, William, a elevação dessa senhora. Por quê? Ela era solteira, né? Ela se enamorou com o pai de Chico e ela poderia dizer para ele, não, eu me caso com você, mas eu não quero saber dos seus filhos. Nove filhos do primeiro casamento. É, e eram nove, né? Não eram um nem dois, eram nove. Mas, ao contrário, ela fez uma exigência ao futuro marido. Ela falou com o senhor João Cândido, eu somente aceito me casar com você se você buscar os seus nove meninos e meninas espalhados pela vizinhança, pelos amigos, porque eu faço questão de criá-los. Olha só. E não somente ela criou esses nove, acabou de criar, como ela teve mais seis. Ela teve mais seis. Então são quinze filhos que essa senhora cuidou com o maior amor e o maior carinho. E assim que o Chico a viu, quando então o pai resolveu buscar os filhos nas respectivas casas dos trinhas, e buscou o Chico, quando o Chico a viu, ele abraçou-a e falou com ela, com ela, Ah, já sei. A senhora é o anjo bom que mamãe disse que Jesus ia enviar. E o Chico tem uma amizade muito grande, um amor muito grande a essa segunda mãe. Dona Cidália Batista, talvez depois da mãe do Chico, foi o espírito que ele mais amou. Pela bondade extraordinária dela, quer dizer, ele teve a compensação logo em seguida. Foram três anos de muito sofrimento, dos seis aos oito, mas até aos 21 anos, a Dona Cidália Batista foi o bastão de arrimo dele. E a Cidália, eu acho, a Cidália, eu acho que ela teve também uma grande importância, porque ela confiou na mediunidade do Chico, né? Exato. Tanto até um caso que a gente vê, é um caso da chave, da horta, quando os vizinhos começam a roubar a horta, ela vai até o Chico e fala, Chico, pergunta aos espíritos, a sua mãe lá, o que a gente pode fazer em relação a isso, porque ela não queria ser grosseira com os vizinhos, né? E aí até que os espíritos falam, não, quando você sair de casa, deixa a chave, que eles vão tomar conta de tudo e provavelmente não vão roubar. Eu acho que isso também foi uma grande importância na vida do Chico, alguém que desse pra ele um crédito, né? Na mediunidade dele, naquele momento que as pessoas não acreditavam nele, né? É porque logo quando ele chegou, quando ela, Dona Cidália, chegou na família, começou a criar os filhos do seu João Cândido, e a ter os seus próprios filhos, ela, o Chico contava tudo pra ela, porque ele já criança, ele já era médio, ele não era espírita, mas ele era médio. Sim. Vinha os espíritos que haviam desencarnado, conversava com eles, né? E eles pediam pro Chico dar recado da vizinhança, das suas famílias, olha só. E o Chico, aquela criança espontânea, fazia isso, mas aí o povo ficava revoltado, com medo do Chico, achando que ele era um menino muito doido, muito diferente. E começou a surgir um zum 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 de que ele era do demônio, essas coisas, né? Sim, sim. Se hoje tem, imagina na época. A compreensão dos católicos, né? Que dominavam a cidade. E o pai dele já queria, inclusive, interná-lo no sanatório, como biruta da cabeça, né? Então, ela chamou o Chico e falou assim, Chico, vamos combinar uma coisa. Eu não sei, eu não entendo o que se processa com você, essas suas visões, esses espíritos que você vê, essas almas penadas que você vê e conversa com elas. Eu não entendo nada disso, porque você sabe que nós todos somos católicos, mas eu acredito em você, porque eu sei que você é um menino de bom coração e de boa alma. E que você jamais inventaria essas histórias para nos surpreender. De modo que eu vou lhe pedir um favor. Você anda falando isso com o pessoal da nossa cidade, com os vizinhos, com seu pai. Eu vou pedir para você não falar, porque, à medida que você fala isso com eles, e eles não compreendem, assim como eu não compreendo, mas eles não têm o coração meu de te aceitar como você é. De modo que eles podem começar uma fofoca muito ruim em torno do seu nome, e seu pai pode querer te internar no sanatório. Então, vamos combinar uma coisa, tudo que for relativo aos espíritos e às almas que você vê, você só conta para o Chico. Eu estarei aqui para lhe apoiar no que for preciso. Mas não conte isso para mais ninguém. E assim o Chico fez. Ele manteve essa disciplina dos oito anos. todas as visões que ele tinha, ele contava e era só para ela. E uma informação que você deu aí, importante, é que ela ficou com ele até ele fazer dezoito anos, então. Não, ela ficou com ele até... Ah, o anjo... Vinte e um. Vinte e um. Então, quando a gente lê a biografia, a gente acha que ela desencarna ele ainda mais jovem. Então, é bom saber isso também. Ela desencarnou, inclusive ela teve o conhecimento, a intuição de que ela iria partir. E no dia, olha só, no dia dezoito de abril, que dia é esse, né? Dia do Livro dos Espíritos. Dia do Livro dos Espíritos. No dia dezoito de abril de mil novecentos e trinta e um, ela chamou o Chico, que ela estava muito doente já, não conseguia mais respirar direito, nem falar direito, chamou o Chico na cama e falou pra ele, Chico, eu estou partindo, eu estou indo embora. E ele começou a chorar, ele me contou que não, falou com ela, não faça isso, a senhora é minha mãe, a senhora é com quem eu conto, se a senhora partir, com quem que eu vou falar? as minhas visões, as minhas coisas, só a senhora me compreende. E ela fala com ele assim, não, eu vou partir, porque eu estou sentindo que a minha hora chegou. Mas você não se incomode, porque assim que eu estiver na vida espiritual, eu vou pedir a Jesus que mande um espírito cuidar de você com o mesmo amor e o mesmo carinho que eu cuido. E aí, então, ela desencarnou e uma semana depois, não, 15 dias depois, no início de maio, que ela desencarnou no dia 19 de abril de 1931. E no dia, no início de maio, Emmanuel apareceu pra ele pela primeira vez. que ela desencarnou